TV a Cabo Ai, eu adoro jogos! Ai, ai! Só eu, a TV e todas as guloseimas que eu puder comer! Sim, é um excelente dia para um belo jogo de damas! Botei no canal errado! Sejam bem-vindos aos Jogos Escoceses! Adoro jogos escoceses! Ah, é melhor me preparar! Onde estarão minhas guloseimas preferidas? Será uma temporada emocionante! Se quiser assistir aos Jogos Escoceses, contate a operadora de cabo de sua cidade e conecte hoje mesmo! Não! Os Jogos Escoceses! Topeira a cabo Meus parabéns, Sr. Leôncio! Tornou-se um assinante oficial do cabo! Ah, eu agradeço! Eu, é... Recebo comissão por cada cabo que eu conecto, Sr. Leôncio! Talvez pudesse indicar vizinhos interessados nos Jogos Escoceses! Alguém disse Jogos Escoceses? Nada de Jogos Escoceses para mim, quero apenas o meu cabo! Ei, chapa! Será que pode instalar a TV a cabo pra mim com um bom desconto? Os Jogos Escoceses são típicos do meu povo! E eu não sei se o senhor sabe, mas são os jogos ideais para todos os pica-paus! Apenas trabalho na operadora, pague o preço integral como todo mundo paga! Mas faltam duas horas para os jogos! Ai, eu não posso pagar o preço integral! Eu preciso da TV a cabo! Legal! Que belezinha de imagem! Hein? Desculpe, Sr. Leôncio! Mas esquecemos um aparelho vital, a caixa preta! Só mais um momento, Sr. Leôncio! Ligaremos para o Sr. Lada Central! Diga-nos quando o seu televisor tiver a melhor recepção! Alô? Atenção, Sr. Leôncio! Preciso que sintonize os canais e deixe no 47! Pare aí mesmo! Agora pode aumentar o volume! Mas não aumente muito! Nós estaremos aqui fazendo alguns ajustes técnicos! Apenas para conferir, Sr. Leôncio, como está a sua recepção, hã? A imagem ainda não está ajustada! O quê? No ar, eu só estou testando! Oh, pica-pau! É um delito federal se passar por um técnico de TV a cabo! Ficarei bem de olho em você, amigo! O serviço a cabo está licenciado à TV do Sr. Leôncio e unicamente a ela! Agora vejamos, se o cabo está ligado à TV do Leôncio, para mim está tudo bem! Os vizinhos devem ser solidários entre si! Bem-vindos à aula de culinária com o Mônicas Amuda da Casa! Um oferecimento do restaurante francês Comeu Aqui e Caiu Ali! A receita de hoje foi enviada por um telespectador muito esforçado que sempre cozinha para o seu cachorro! Adora cozinhar para o cão! Primeiro, vamos aos ingredientes! Atenção, não pode faltar nenhum, senão será impossível fazer esse buraco sensacional! Os ingredientes estão em oferta limitada neste canal a cabo que custa 30 pratas por mês! Ligue e receba-os em casa! Mas agora pegue duas xícaras de farinha de trigo com as colheres das deixadas em manteiga... Puxa, os cereais que eu consumo trazem mensagens! Quem sabe eu não sou o pica-pau de sorte! Eu quero tanto assistir aos jogos! Espere, o cabo está licenciado ao Leôncio! Assim o cabo só pode ser conectado na casa do Leôncio! Já sei como vou resolver! Que estranho! Aí vem o Simon Kirst! Ele corre o máximo que pode! Pertence a você! Bem-vindo! Esqueça o cabo! Os satélites dão a melhor recepção no planeta! Três... Dois... Um... E o melhor de tudo... É que são de graça! Nunca vou assistir aos jogos escoceses! Está preso por violar o espaço aéreo, violar os tratados internacionais sobre os satélites, violar as leis de zoneamento estadual e federal, e por ter as ideias gerais da pior qualidade! Não pode me prender! Eu não, mas ele pode! Cadeia! Minha nossa! Os jogos escoceses! Ah! Os únicos jogos aqui são xadrez e um joguinho que os rapazes chamam de corredor polonês! Pois então, eu estou trazendo novidades! Os jogos escoceses! Ahahahah! Pelo menos pode aumentar o volume! Para o Velho Corvo Pelo menos pode aumentar o volume de corredor polonês! Pelo menos pode aumentar o volume de corredor polonês! Pelo menos pode aumentar o viel legal de corredor polonês! Ai! Mais notícias, pessoal. Ele está voltando para a cidade no trem do meio-dia. E ele quer pegar o xerife. Xerife? Sou eu. Caramba, está venendo. Suma, rapaz. Estou feliz que não é o xerife, senão o homem morto a mataria. Hotel fechado. Acabou o contrato. Férias, desistimos. Pifou. Medidas de graça só hoje. Papa defunto aberto. Faça fila. Bem-vindo. Ilha do Diabo, Carandiru, Sing Sing, Alcatraz. Está pronto, Zeca. Legal, Zocca. Andando, Zeca. Espere um pouco. Eu resolvo isso sozinho. És um homem magnífico, mi xerife. Faz aprender a lhe ombre malo, não? Eu quero uma luta limpa. Protejam-se o tempo todo. Mantenha os tiros altos. Um tiro baixo poderá custar-lhe a luta. Voltem para as cornes e voltem atirando. O vencedor. Pegue seu prêmio. Uma bonequinha, bilubilubilu. Ora, seu eu que pego. E o que lhe diz desta? Velha pantera. Etas boas! Encanado. Correio. Coleta do malote. Tipografia. Gazeta do pé quente. Extra! Reportagem completa! Jornal, senhor? Extra! Zé Corubu vai ver seu fim ao meio-dia. Explosivos. 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 Tão faliente, pecaste o homem mau. Eu gostaria de ver um cartão também. Bem-vindos, fãs das corridas, ao grande desafio da travessia da cidade, onde cada participante terá que pilotar cansativos 80 quilômetros através das ruas da cidade. Podem chegar aqui, meus adorados fãs, e admirar o melhor piloto de todos, Muá. Ei, pê de chumbo! Muito obrigado. Ah, baixinho engraçado, você quer o meu automógrafo? É só 20 pratas. Não, vim ver o pé de chumbo. Distribuição universal. Agora me dá 20 pratas. Versão brasileira, Herbert Richards. Nossa! Esse motor é mesmo o bicho! Esses pneus agarram mais na pista do que o vovô beliscando as bochechas no Natal. É, parece que você entende de carros, Pica-Pau. Ah, você não saca nada, Pica-Pau. Esse carro é uma lata velha e o pé de chumbo não consegue nem uma vaga no estacionamento. É, Janhão? O que foi que eu fiz? Que azar, pé de pluma. Agora não pode correr. Eu vou mostrar para aquele roda-presa que ninguém mexe com o bigudo. Deixa eu te ajudar, pé de chumbo. Eu piloto para você. Puxa, parece que você entende mesmo de carros. Olha, se você conseguisse manter a primeira posição, talvez o recorde empatível do meu carro possa durar mais um dia. Senhoras e senhores, parece que a corrida tem um novo piloto. O calor do corredor fica a pau. Ele está ao volante do letalho e agora com pintura nova, carro número 9. E aí, aquele carro é ilegal. E aquele piloto nunca tirou uma carteira de motorista. Para. Ah, assim não vale. Eu não estava preparado. E começa o desafio da travessia da cidade. Olha, eu acho que eu fico muito melhor na liderança. Aliás, eu fico muito melhor numa entrevista na televisão. Olha, quando eu era jovem, eu tive uma infância muito traumática. Sabe como é que é? É claro que isso me obrigou que eu fosse rápido e esclarecido como sou hoje. Está sacado? Sim, não. Mas isso aí não dá no regulamento. Ei! Volta aqui! Ah! 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 Peguei! Ih, adeus! Peguei! Não sai daí não, hein? Oh, parece que o Pica-Pau perdeu a liderança indefinidamente. Vai, Dully! Vai, vai, Dully! Vai, vai! Sou eu, sou eu, sou eu! Quem é o bom? Quem é o bom? Sou eu, eu acho que sou eu! Minha temporada já era. Não se preocupe, Pé-de-chumbo, eu não vou te desapontar! O que é que é isso? PEDÁGEO? 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 Ué, o que é que é isso? PEDÁGEO? Mas quem sabia que meu apelido era boi? Pronto, não tem mais nada. Ainda falta tarifa de poluição pra carros, tarifa de pneus, excesso de velocidade, bloco de motor, escritura da casa, tentadura, direitos e direitos conexos também. Por favor, tudinho em dia, viu? Ei, você não disse por favor. Por favor. Agora eu posso atravessar a ponte e chegar ao outro lado, hein? Desculpe, amigo. Sem camisa, sem sapatos, sem serviço. O que será preciso pra me livrar desse... Eles se aproximam da linha de chegada e quem será que irá? Santo motorista barbeiro, pé de chumbo está ao volante. Mais ou menos. Agora eu te peguei, pé de chulé. Caí, ô, rapaziada. O chefão aqui quer que vocês peguem o reverso. Mas o que é aquilo? Parece que o pé de chumbo não está conseguindo fazer com que seu carro trouxe a linha de chegada. Que final! Pé de chumbo e pica-pau venceram. O carro número nove acaba de entrar para o livro dos récordes. Ah, mas isso é uma tragédia. Eu fui enganado e acabei pegando um caminho falso. Isso aí, pica-pau. Beleza. Mantivemos a tradição do carro nove. Viva! Férias Forjadas Versão Brasileira Herbert Richards Sabem, este momento de lazer está me deixando deprimido. É, preciso de umas férias. Alô, agência de viagens? Eu quero reservar uma viagem. Eu prefiro algum lugar bem quente. Eu poupei a vida inteira para isso. Portanto, dinheiro não é problema. Vocês ouviram? Umas férias bem longas. Mas que carinha legal. Alô, amigo. Parece que você quer umas férias, não é? Quem é você? Zeca Urubu, vendedor da agência de viagens. Mão amiga. Muito prazer em conhecê-lo. Sim, senhor. Eu garanto que você vai adorar passar férias numa ilha da Polinésia Alemã. Por uma soma mínima de cinco mil pratas, você estará a caminho da ilha e das férias dos seus sonhos. Polinésia Alemã, como é que eu nunca ouvi falar nela? Pois é, porque é uma ilha, não há telefone lá. Eu garanto que você vai adorar. Parece bem exótico. É, eu vou pensar nisso. Tem muitas garotas, pola. Ui! Ora, deixa disso. Não são garotas comuns, amigo. Dançarinas de ula. Dançarina de ula? O que são dançarinas de ula? Serão as férias dos seus sonhos. Só falta pagar, viu, filho? Dançarinas de ula, me aguardem. Muito bem. Vamos tirar este avião do chão. Ei! Oh, o que é que é? Por favor, não perturba o piloto na decolagem. Isso eu quero ver. Contato. Tudo certo. Eu tirei meu brevê em parada de Lucas. Emergência, emergência. Estamos chegando. Ah! Aloha, mãe camarada. Junte-se a nós nesta típica atmosfera tropical em nossa exótica pescaria. Vai com Deus, meu filho. Divirta-se. Veja o que eu peguei. Ah, jura? Sabe de uma coisa? Por mais sem pratas, eles poderão ser preparados de um modo exclusivo e delicioso por um mestre cuca de primeira classe. Mestre cuca de primeira? É, mestre de primeira classe nas maiores malandragens. Ei, você! Onde está o famoso luau? Mas que luau, meu filho? Este luau. Mas tem até dançarinas de ula. Luau. O caminho é por aqui mesmo, meu bom. Doçareiras de ula. Embora, minha gente! Vamos dançar! Ah, isso é besteira. Isto aqui está demais! Mais gelo! Mais gelo, homem! Onde há gelo por aqui? Assim está melhor! O que é? O que é que está havendo aí, hein? Sinto muito. É só para convidados. Puxa! A areia, a diversão, as dançarinas de ula. Que luau! E devo tudo a você, amigão. Estão sendo as minhas melhores férias de toda a minha vida. Ai, que papo é este? Não tem luau nenhum. Isto não são férias. E eu vou provar. O que é que eu vou provar? Mas... Mas... Ei, pare com isso! E larga! Eu forjei estas férias! Ah, é? Pois eu paguei! Então fica com essa tua grana. Está tudo aí. Agora vai embora, rapaz! Ah, eu vou me queixar com o serviço turístico da Polinésia Alemã. Que malé, Polinésia Alemã. Pois fica à vontade, ô otário. Eu inventei todo. Não existe este negócio, não. Alô? Serviço turístico da Polinésia Alemã? Eu quero denunciar uma pessoa. Sim, um abutre tentou me vender umas férias forjadas. Açarina Giula, me aguarde. Pé de cabra, macaco e já acabaram as dinamites. O que é que eu vou fazer agora? Vai passar um tempo em cana. Não, não, mas comigo não vai me lá, coladio. Eu preciso ter uma boa conversa com este cara. Escuta aqui filho, você tem que dar um jeito nessa conta aqui. Conta paga? Está bem, muito obrigado senhor. Conta paga? Viu só, esse cara está querendo me enrolar. Não perturbe, desculpe. Me enrolou de novo. O que me diz dessa conta, cara? Paga logo ou cai fora. Quero ver fazer de novo, filho. Faça mais uma vez, filho. Viu só, é isso que eu chamo de um belo truque. Sabe? Acho que também posso fazer. Enrolado pela terceira vez. Morno, quente, churrasquinho. Veja só essa. Entregue especial. Entregue especial. Eu disse entregue especial. Vocês viram só a engenharia do papai aqui? Quando ele abrir a porta, eu solto a bigorna e ele... ... . . . Cara, como está escuro aqui. Acendo as luzes. Cara, como está escuro. E é Mingau mesmo. Cara, como está escuro. O que me diz dessa continha, filho? Ah, nada melhor do que não fazer nadinha para me manter ocupado o dia inteiro. Tio Pica-Para, Tio Pica-Para, Tio Pica-Para, podemos passear de parte? Podemos, podemos. Por favor, o barco está bem ali. Capitão Jaca, o bom passeio 24 horas baratinho? Ah, é, claro que podem. Qual é a parada aí? Eu. Ô, meu vó, por um precinho baratinho, digamos. 50 pratas. Eu levo esses dois para um passeio que eles nunca esquecerão. 50, é? E eu já mencionei que vou deixar as crianças fora de sua vista o dia inteiro. O dia inteiro? Está roubado. Quer dizer, fechado. Tchau, Tio Pica-Para. Tchau, Tio Pica-Para. Ai, vou descansar numa boa. Legal, ué. Tio Pica-Para, lá vamos nós. Até logo, otários. Espere para nós, Capitão. Espere para nós. Vamos! Ah, não, não. Olha, pego-te mal, Nothead. Ah, cuidado, para a esquerda. Agora para a direita. Tá legal, já chega. Eu sou o capitão desse barco. Sim, senhor capitão. Qual a sua primeira ordem, senhor? Pois é, é bom. Eu tô com frio. Me dá um colete. Aí, talvez esse passeio não vai ser tão ruim. Agora limpem o convérito. Ah, mas não tem esfregão, capitão. Um bom marinheiro aprende a cumprir suas obrigações. Agora limpem. É, isso é que é vida. Oh, marinheiros, eu quero meu sushi agora. Eu odeio ser a isca. Bom, ser a isca é melhor que ser o sushi, não é? Esse bosseiro toma droga. É, mas poderia ser pior. Como? Poderíamos ter pego uma terrível tempestade. Ele, tá legal? Tá, deixa ele dormir. O que vamos fazer agora? Ah, vamos construir uma cabana pra nos proteger dos animais selvagens. É, como aprendemos dos escoteiros pica-pau. E quanto é ele? Ele que se vire. É. Oh, mas aí, o quê? Ih, onde é que eu tô? Mamãe! Ganha! É, bom, é o Capitão Zé Curubu. Jogue uma corda, marinheiros. Poxa, seria um prazer ajudar, Capitão. Mas eu lamento informar, essa casa só dá pra dois. Durma bem, Capitão. Não deixe que o Leão da Montanha coma você. Leão da Montanha. Ah? Ah, então, calma! Ah, então, ai, 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 ai. Ah, que maravilha, olha só. Ai, que coisa. Olá, crianças. Ah, olá, crianças. Qual o cardápio do café da manhã? Ah, 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 ai. Tem que pescar sua própria comida, Capitão Zeca. Deixa eu usar uma isca, então. Não pode desperdiçar comida boa como isca. Ou se você mesmo de isca. Que? Pode esquecer. Eu vou arrumar minha comida em outro lugar. Isso me faz que eu não pudesse. Ai. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Eu vou ter a isca. Eu vou ter a isca. Não, alguma coisa pegou ele. Ih, olha. Esca, o salvo, Zé. Tio Pica-Pau, tio Pica-Pau. Sabíamos que nos acharia, tio Pica-Pau. O que que houve com o Capitão Zeca? Capitão Chegue, quer dizer. Ele não procurou por vocês? Ah, ficamos muito melhor sem o tipo de ajuda dele. Socorro! Aqui, esperem por mim. Obrigado, 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 obrigado. Me tirem logo daqui, rápido. Acelerem essa banqueira. É uma ordem do Capitão. Vamos logo. Claro, Capitão. Vamos acelerar o barco. Com uma condição. E qual é ela? E você lave-o com vés. No hospital. Doutora Maria Rosana, não posso mais ocultar. É hora de dizer o que sinto por você. Não percam na próxima semana a conclusão dramática de Plantão Médico Pica-Pau. Nossa, o ramo médico é tão excitante. A ação, o drama. Doutora Winnie, compareça em emergência. Não, doutora Winnie, pediatria. Não, não, não. O paciente está aguardando na cirurgia. Isso. Hoje vou tentar uma carreira na medicina. Hospital. Mas, chefe, estão tão perto. Só preciso é de um voluntário para ser clonado. Você está me enrolando, sou incompetente. Não se preocupe, chefe. Eu já vou conseguir. Incompetente. Sim, ele vai me matar. Se não achar um voluntário para clonar, agora mesmo estou frito, acabado. Mas onde é que eu vou achar um voluntário? Eu quero trabalhar aqui. O que há a perder? Eu sou a Winnie e eu quero me tornar... Isso mesmo, isso mesmo. Queira entrar em meu laboratório para fazer alguns exames. Ótimo, preste atenção. Este é um instrumento científico preciso criado para um único propósito. É claro, não espero que um leigo entenda. Mas claro, doutor. Como é que um leigo saberia que este instrumento foi especialmente criado para avaliar a capacidade que o indivíduo tem de exibir reflexos que indiquem uma boa coordenação motora? Muito bem, então vamos começar. Doutor, minha primeira emergência médica. E aí, doutor? Pronta para meu primeiro plantão? Oh, passemos a um outro exame. Este exame me dirá sua atividade cerebral, além de ser o quê? Queira responder as minhas perguntas o mais rápido possível. Pronta? Pronta. Quanto é dois mais dois? Quatro. Qual é a definição de pletora? Excesso. O que é mitose? Divisão do núcleo celular. O que é heliocentrismo? Antiga teoria segundo qual o Sol é o centro do universo. Como respondeu tão depressa? Isto está lhe dando as respostas? Passa para cá. Agora, me faça uma pergunta. Vamos lá, pergunte. O que faz esta alavanca? Esta alavanca? Caramba, é perigoso. Doutor, é um treino perfeito caso decida ir para a fisioterapia e reabilitação. Continue correndo. Preciso saber se você é boa o bastante para ser um clone. O que disse? Eu disse fone, fone. Desse jeito não dá para ouvir o telefone. Doutor, não. O que será que fazem no pronto-socorro? Como eu sempre digo, em caso de dúvida, improvise. Agora está bem inflado. Nada como um milagre para crermos no poder da medicina. Quando vou usar isso, doutor? Entre atrás do aparelho. Sem criatura, não doerá nada. Sabia que devia ter concluído o curso de medicina. Já posso fazer o exame, doutor? Exame de vista. Isso, exame de vista. Por favor, leia o que está em cima. O? Não, leia aqui. E? Sim, isso. Continue. Epsilon. Leia sem parar. Está legal? Está. Deixa para lá. Vamos para a casa de gato para ver o que há nessa sua cabeça. Não, doutor. Eu tenho alergia a gatos. Não há gato algum aqui. É o apelido da máquina. Casa de gato. Mas eu vou espirrar até o exame terminar. Casa de gato é apenas como nós a apelidamos. Não há felino algum nesta máquina. Eu vou provar. Doutor, não acha que eu já posso lidar com qualquer emergência que surgir? Em que setor eu vou ficar? Na emergência? Pediatria? Cardiologia? Sala de cirurgia? Bom, seja onde for, eu preciso me apressar. Eu não quero deixar os meus pacientes esperando. Chega! Acabou! Sai agora desse hospital! Bom, pensando bem, eu não quero atuar em um hospital que tenha o senhor na equipe. Eu sei que eu fui tura, mas ele precisa ser educado. Eu vou à administração, tá, doutor? Este não é o elevador. Ah, eu serei culpado de todo. Tenho que sair daqui. Não, senhor, doutor. Agora ficará sob nossos cuidados. Doutora Winnie está sendo aguardada na cirurgia. Olá, doutora. Quem é o seu amigo? Não parece saudável. Pode se aproximar, meu amigo. Para se estar em um hospital, é preciso ser paciente. Era uma vez uma tartaruga chamada Erma. Mas Erma não era uma tartaruga comum. Tinha uma ambição. Sua ambição era voar. Isso mesmo. O Erma quer voar como nós. Ha, ha, ha. Tudo que tem que se fazer é assim. Ora, baixinho. Ainda tentando fazer como os pássaros. Vai embora, mas conserve os pés no chão. Madame Sabiá, escola de aviação. Primeira série, segunda série, terceira série. Contato. Contato. O próximo. Contato. Nunca vai voar. Você é tartaruga. Você precisa ter asas para voar. Eu juro, eu tenho que arranjar umas asas. Esse cara me mata. Ha, ha, ha. Turappросa. Fale sua direita. Em casa. Mexa. Fale sua direita. Fale sua direita. Ouça, por que não desiste? Nunca vai voar. Você não tem penas. Penas. Penas? Nyaaah! Seu águia, quer me ensinar a voar? Quer me mostrar como? Me ensina. Se me levar lá em cima, eu lhe dou o tesouro de joias que achei no mar. Tesouro de joias? Quanto? Trago mais. Bem, vamos lá. Está bom aqui, hã? Não, mais alto. Nada de truques. Agora? Mais alto. Estamos perdendo altitude. Agora? Mais alto. Os meus ouvidos estão estourando. Fim da linha, baixinho. Entendido. Veja só eu voando. E assim, amigos, esse é o fim da história. E o fim do Hermann? Ei, mas o que é isso? Céu das tartarugas. Estou voando. Estou voando. Eu estou voando. Estou voando. Eu esperei o ano inteiro por isso. Programa do campeonato mundial do Cão do Leste, da Lapônia e do Pitu. Vamos ver se eu trouxe tudo. É. Batatinha, refrigerante, água, mala de fruta, suco de manga gelada e biscoito com recheio de amendoim, Enfim, o queixo de micro-onda, ventilador, aquecedor, duplicador, travesseiro, cobertor, roupão, protetor de bico e pronto. Perfeito. Ah, tudo o que é preciso para o conforto completo. Maravilha. Hein? Ih! É uma pena. Ora. A-ha! A-ha! O que? Ganou! Oh! Ae! Xaxeca! Bem-vindo ao trigésimo, centésimo, quinquagésimo, sétimo campeonato mundial do Cão do Leste, da Lapônia e do Pitu. Melhor do que isso, impossível. Ué, pra onde é que você foi? Ah, é! Já chega! Jata! Ai, 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 cadê você? Cadê você, hein? Tentando me enganar, né? Ah, é? Peraí! 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 Ai! Se você tá aqui, você vai, eu vou te pegar! Francamente, pica-pau, é a última vez que eu venho para o jantar de Natal! Ah, agora eu não consigo, é? Não, isso é que eu vou te pegar! Ah, eu vou te pegar! Ah, eu vou te pegar! Ah! 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 A seguir, a bola de neve de Zazlaw Essa é minha garota, vai bola de neve Ei E aí Penas são de aves É isso Minimo, máximo Nossa, o inverno chegou cedo É, eu e as pernas fomos para o sul antes que esfrirem mais, não é? Ahá, Tiki! Ei! E o próximo é Molly de McBee Ah, Tiki! Ah! 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 A CIDADE NO BRASIL